Eu não vou ficar implorando pra você não pular o vídeo não, porque as coisas de Deus é séria. Deus não brinca de ser Deus, o inimigo não brinca de ser inimigo e nós não podemos ficar brincando. Se fosse alguém rebolando, alguém mostrando o tanquinho, tirando a camisa, jogando Free Fire, você ia ficar. Mas agora Deus só vai permitir que fique aqui quem é filho dele realmente. Duas revelações, dois livramentos pra você que ficou neste vídeo. O último vale a pena conferir porque é pra alguém que você muito ama, então veja. A primeira coisa que o teu Deus está te dizendo é meu filho, olha só que sério. Eu estou dando um grande livramento na pista pra esse final de semana. Sabe a viagem que você ia fazer? Sabe essa saída que você ia dar nesse final de semana que você já está se programando? Ia ter um gravíssimo acidente de trânsito, algo terrível. Mas eu, teu Deus, agora estou dando ordem aos meus anjos ao teu respeito pra proteger você e livrar tua família. Tem livramento. A segunda coisa que o teu Deus te diz, essa daqui é poderosa demais. Esse livramento é meu Deus, mas antes de eu falar. O nosso desafio, você que está vendo esse vídeo de verdade, ama o seu Deus. Entre agora nos comentários. Digite Deus, eu te amo muito. Digite o teu coração. Curta esse vídeo. Compartilha esse vídeo. Me siga pra mais conteúdos proféticos. Porque o segundo livramento, meu Deus. Meu Deus do céu. É Deus dizendo, eu estou livrando de um infarto. Um infarto terrível. Eu estou limpando as veias do teu coração agora. E o meu nome será glorificado. Toma posse. E aí?